Flávio Roberto Costa é presidente da Associação dos Servidores da Santa Casa Ele ainda chegou a participar da reunião realizada no Auditório da Maternidade para tratar dos problemas da instituição, como a falta de estrutura e condições de atendimento Para a surpresa dele, no Diário Oficial do Estado foi publicada uma resolução determinando o afastamento do servidor por 60 dias Tomei conhecimento através de terceiros que viram o meu nome no Diário Oficial e eu procurei verificar e constatei que de fato existe um pedido de afastamento sem prejuízo na remuneração Só que existe um prejuízo para mim sim, porque eu gosto de trabalhar e gosto de estar ativo para defender os interesses do servidor Na publicação oficial assinada pela presidente da Santa Casa, Maria Eunice Begô consta que a medida cautelar foi tomada para que o servidor não interferisse na apuração de irregularidades que estariam acontecendo na maternidade Mas ninguém da direção procurou o funcionário para prestar esclarecimentos Para ele, a suspensão tem outros motivos Na leitura do documento, a gente verificou que por eu ter falado a verdade pela primeira vez na história, a gente toma conhecimento que quem fala a verdade merece castigo Seria o contrário, né? Mas a gente está habituado a conviver com esse tipo de coação E a gente não estranha, mas eu quero dizer que o tempo urge e muito em breve as coisas mudam E eu tenho certeza que vai mudar Desde quando a Santa Casa virou alvo de denúncias por conta da morte de dezenas de recém-nascidos em junho deste ano, várias outras situações vieram à tona Pacientes e funcionários também relataram os problemas Flávio confirmou as irregularidades e por conta disso foi transferido do laboratório da maternidade para outro setor Por causa do assédio moral que estariam sofrendo, outros servidores estão com medo de falar Flávio promete recorrer à justiça para garantir o direito de continuar trabalhando Nós temos uma assessoria jurídica que já tomou conhecimento Está preparando toda uma documentária para formalizar um processo E a gente vai dar entrada no Ministério Público e aonde couber Para que haja respeito e reconhecimento do meu direito enquanto sindicalista Enquanto presidente de uma associação Porque eu não fui eleito para ficar calado Eu fui eleito para falar, para negociar